Todo mundo sabe muito bem que a reforma da Previdência é importante, todo mundo sabe muito bem que a reforma previdenciária, assim como a reforma tributária e também política, essas reformas são necessárias e urgentes. Mas os deputados querem manter a prerrogativa do toma lá, dá cá. O Jair Bolsonaro, ao ganhar a eleição, diz que não faria esse assistencialismo, iria mudar esse sistema. Tanto assim que a proposta dele era antissistema toma lá, dá cá. Mas parece que a cilada é a mesma. Agora mesmo vão liberar verbas em torno de 10 milhões de reais para que os deputados possam apresentar, então, a sua posição em favor da reforma da Previdência sem questionamento. Ora, se eles querem votar para o bem do país, não teriam que receber dinheiro de emenda nenhuma. Mas o problema mais sério é que eles precisam apresentar na base eleitoral qualquer resultado. E o resultado se faz com emenda, ó, eu consegui uma emenda aqui para liberar uma ambulância. Eu consegui aqui uma emenda para liberar um trator. E vai fazendo esse trabalho que deveria ser natural, deveria ser obrigação. Mas o nosso país é muito assistencialista e paternalista. E por mais que o Bolsonaro queira fugir dessa situação, desse círculo vicioso, parece que aquilo que a gente gostaria que acontecesse no país não vai acontecer. O toma lá, dá cá persiste. E a tendência é piorar. Mas mesmo com esse toma lá, dá cá, liberando emenda para que os deputados votem a favor das propostas do governo, ocorre um probleminha aí. É que o relacionamento do governo federal com os deputados ainda não é aquele relacionamento pleno de amor e carinho. É só de interesse. O mesmo está acontecendo aqui em Minas Gerais. O Romeu Zema, se não se aproximar da Assembleia, não vai conseguir, em hipótese nenhuma, se safar de um desastre administrativo. E olha que ele está com boas propostas, boas ações. Tem condições, inclusive, de dar uma melhorada no Estado, como já deu nesses primeiros meses. Mas, sem aprovação da Assembleia, ele vai patinar mesmo. Porque dinheiro vai faltar no segundo semestre, pode ter certeza. E é necessário uma aprovação de acordo do Estado com a Federação para renegociação das dívidas. E, então, ocorrer uma mudança administrativa. Se isso não acontecer e precisa da aprovação dos deputados estaduais, o Estado de Minas Gerais vai continuar nesse quadro de decadência que se encontra. Isso é grave porque pode afetar o funcionalismo público diretamente e as instituições diretamente, que vão ficar à beira do colapso até sem salário. Como é o caso da reforma da Previdência, que é fundamental para que o país volte a ter credibilidade. E olhe que o país conseguiu um acordo importante, que foi do Mercosul com a União Europeia. Um acordo que está lá desde 2004, que não era aprovado, e foi aprovado agora no governo de Jair Bolsonaro. Uma negociação importante. Então, se há ações positivas, por que os deputados também não ajudarem para que a situação seja melhor? Se for tomar lá da cá, eu acho que nós vamos continuar a ser esse país de terceiro mundo.